Olá pessoal, eu sou Miguel do Rosário, editor do blog O Cafezinho e vamos fazer aqui uma análise da pesquisa IPEC, divulgada agora há pouco. É uma pesquisa muito boa para o ex-presidente Lula porque ele cresce. Ele cresce na estimulada, cresce na espontânea, cresce no segundo turno. O Bolsonaro, por sua vez, cai na espontânea, fica parado na estimulada, cai no segundo turno. Muito boa essa pesquisa para o ex-presidente Lula. Eu já fiz análise aqui dos estratos. É muito sólida. O Lula sobe de uma maneira espetacular em vários estratos importantes. Vamos lá, números gerais. O Lula subiu para 47% na estimulada, o que dá 52% de votos válidos, ou seja, vitória em primeiro turno. O Bolsonaro está parado em 31%, está parado há três semanas em 31%, enquanto o Lula está crescendo. Ou seja, identifica-se já um movimento. O Lula está crescendo, o Bolsonaro está parado. Quando você olha a espontânea, o Bolsonaro caiu na espontânea. É muito grave. O Bolsonaro está caindo na espontânea, na realidade. Na espontânea, o Bolsonaro tinha 31%. No dia 29 do 8, caiu para 30%. No dia 5 de setembro, 30% e 29%. Caindo. O embrochável está broxando. O Lula está subindo na espontânea, está abrindo a boca do jacaré. Tinha 40%, agora 42%, agora 44%, agora 45%. O que chama tensão? Uma que chama de cara a tensão é que o Lula é muito forte na juventude. E a juventude hoje aumentou a proporção dela no eleitorado. É sempre importante ter isso em mente. Muita gente tirou título e o jovem é engajado. Hoje em dia, no tempo de rede social, o jovem vai para o TikTok. O Lula está subindo. Está com 52% de votos totais entre os jovens. 27% de Bolsonaro. Aqui, votos válidos. Jovens. 56%. Voando. Bolsonaro, pum, caindo. Então, eu acho, vou fazer uma conclusão aqui desse primeiro bloco, é que Bolsonaro foi um baque dramático nas expectativas do Bolsonaro. Porque abre a semana com notícia, uma notícia ruim para o Bolsonaro, que vai perder. Ou seja, as afirmações dele, que ele vai ganhar em primeiro turno, com 60%, que ele fez aí ontem, sou ridículas. Sou como se ele fosse um desesperado mentiroso. Então, essa é a conclusão. Fecha o primeiro bloco aqui. Continuando aqui a nossa análise da pesquisa, a gente vê que o Lula cresce em vários estratos. Por exemplo, capital. Capital é um extrato importante, porque os eleitores de capital são influentes. São pessoas que moram em locais cujo voto reverbera. O Bolsonaro tinha muita força em capital em 2018. Há lugares que reverberam. Lugares com concentração de pessoas. Lugares onde moram os jornalistas, moram os políticos. É importante ter uma boa pontuação na capital. E o Lula voando na capital. Condição do município, capital. O IPEC, como quase todo disputo, faz os estratos. Um dos estratos é capital, ou seja, nas capitais brasileiras. O Lula subiu. Subiu de 45% para 47%. Bolsonaro, boom, caiu. 31% para 29%. Ou seja, abriu uma diferença de quase 20 pontos para o Lula na capital. Ciro, boom, caiu. Tinha 9% na semana passada. No interior, o Lula subiu. O Lula subiu no interior. 47%. 46% para 47%. Bolsonaro caiu. Bolsonaro caiu tudo quanto é lugar. Subiu aqui na periferia, Bolsonaro. Encontrei um lugar que Bolsonaro subiu. Periferia. Periferia é como o IPEC chama cidades das regiões metropolitanas, que não a capital. Cidades fora da capital, mas na região metropolitana, ao redor das grandes cidades. Mas Lula está com uma vantagem muito grande. 47% na periferia. Escolaridade entre pessoas com escolaridade até o ensino fundamental. Lula subiu muito também. Subiu para 3 pontos. 58%. Agora, o voto de ensino médio é estratégico. Porque o eleitor com o ensino médio, ele é um eleitor influente. Ele é mais instruído. Ele sabe escrever melhor. Ele sabe melhor lidar com a língua, com o idioma. Então, ele influencia o seu meio. É um voto muito importante. E o Lula está subindo no voto com o ensino médio aqui nessa pesquisa IPEC. Subiu para... Olha, tinha 40%, depois 42%, agora 44%. E o Bolsonaro despencando. Tinha 34%, agora tem 31%. Abriu uma margem desse eleitorado importante. No eleitorado com nível superior, que é importante também pela mesma razão, só que é menos gente. Tem muita gente com o ensino superior, porque inclui gente. Todo mundo que se formou é acumulativo. Mas é menos gente. É nível superior. A maior parte do eleitorado é ensino médio. O nível superior é em torno de 16%, se não me engano, para o eleitorado brasileiro, 15%, 16%. Tem os estados mais ricos que chegam a 20%, São Paulo, eu acho. Mas o que é interessante é que o Lula está à frente ainda. O Lula tem 39% contra 37% do Bolsonaro. O Lula está forte em tudo. Destaco aqui pessoas de cor preta. O Lula está com 52% contra 28% do Bolsonaro. Ou seja, 24 pontos de diferença. Nordeste, o Lula voando, o Bolsonaro caindo. Importante o Bolsonaro estar caindo no Nordeste, importante para o Lula, porque mostra que ele não tem jeito de ganhar a eleição. Está caindo no Nordeste. E o Lula subindo. O Lula subiu para 63%. O Lula conseguiu subir mais no Nordeste. O Bolsonaro caiu. O Bolsonaro, aqui na EPEC, perdeu 4 pontos no Nordeste. Caiu de 22% para 18%. E vem caindo. Ele, no dia 29 do 8, chegou a 25%. Caiu para 23%, depois para 22%, agora para 18%. No Nordeste, o Bolsonaro caindo muito. No Sudeste, Lula firme. Lula subiu no Sudeste. Acredita? Subiu no Sudeste. Subiu um ponto para 43%. O Bolsonaro ficou parado. Ou seja, aumentou a vantagem do Lula no Sudeste, região que tem 42% a 43% do eleitorado brasileiro. No Sul, Lula subiu. Dois pontos. O Bolsonaro ficou parado. Ou seja, Lula reduziu. Estão empatados. De 41% a 38%. Sul. Religião católica. Lula está com 53%. Subiu entre católicos. O que é cansativo é isso? O Lula subiu entre evangélicos, filho. Subiu entre evangélicos. O Lula está com 32% a estimulada evangélico. Aliás, entre evangélicos, uma curiosidade. Aqui para vocês. Simulação do segundo turno. Para vocês verem uma coisa. Simulação do segundo turno. Vê aqui quanto o Lula, adivinha quanto o Lula tem entre evangélicos no segundo turno. 38%. O Bolsonaro tem 52%. Segundo turno. O Bolsonaro está caindo. E o Lula com quase 40%. Ou seja, acabou essa história agora. Acho que o evangélico é bolsonarista. O Lula está conseguindo... O Lula tem que estar com um cinturão forte evangélico. O Bolsonaro não consegue penetrar no cinturão evangélico lulista. Então, muito boa para o Lula essa pesquisa aí. E ela é muito importante porque abre a semana. Abre a semana. Abre essa atividade da semana. Tem atividade nos próximos dias. Enquanto isso, o Bolsonaro está lá na Inglaterra falando merda, fazendo merda. Vai para a ONU amanhã, parece. Então é isso, pessoal. Obrigado e até a próxima.